Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como abrir aqui o portão da adega, ou seja, como encontrar a chave do portão da adega Ou seja, quando vocês chegarem aqui, vocês vão encontrar esse portão trancado e vocês vão precisar dessa chave Pra conseguir essa chave, no capítulo 2, vocês vão vir aqui nessa parte do mapa Aqui no chão vai ter uma espátula que vai permitir vocês abrirem essa porta, que é essa espátula aqui, beleza? Entre essa e outras E aqui dentro vocês vão encontrar a chave pra vocês abrirem lá o portão Isso aqui vai ser depois de vocês passarem pelo pântano, não se esqueçam disso Vocês têm que passar pelo pântano, que é uma parte bem grande, e aí vocês vão ter acesso aqui Alex, como é que pega aquelas pingadas? Eu já mostrei num vídeo como é que se pega, mas basicamente no mesmo quarto Peço que eu coloque o link pra vocês, tranquilo? Então é isso aí, um abraço, espero que tenha sido útil, valeu! Obrigado!